Seguidores do grupo Abelha do Bioma Caatinga, eu estou aqui perto do 72º Batalhão de Infantaria Motorizada, é uma área de treinamento de Caatinga, único do Brasil, pertence ao Exército Brasileiro, é uma reserva militar, acabou de chover em Petrolina, aqui nós temos uma via que está sendo construída, que liga a Vila Eduardo com a Vila Marcela, passando a beira desta reserva, inclusive ainda está correndo água. Lembro, a chuva em todo o município de Petrolina, neste ano de 2017, não chegaram a atingir 100 milímetros, esta de hoje, dia 14 de novembro, pode ter passado dos 20 certamente, é uma quantidade significativa comparando ao que choveu durante todos os demais meses do ano. Mas vou chamar atenção para uma coisa, aqui nós temos uma vegetação, está esbranquiçada, inclusive o nome Caatinga vem de Tupi Guarani, significa Mata Branca, e hoje dia 14 está desta forma, acabou de chover. Eu vou voltar aqui no dia 18 ou 19, final de semana, sábado ou domingo, e vou mostrar neste local, guarda esta área, guarda esta imagem, guarda esta cerca de arame que está aqui, protege a reserva militar. Eu vou retornar este local e vamos observar esta vegetação toda vir. Bom, as plantas da Caatinga, elas tem características bem peculiares. Vamos pegar aqui como exemplo. O Juazeiro, ele tem raiz pivotante profunda, consegue florar em pleno período de primavera, período de estiagem. As Cactáceas, tem folhas modificadas, espinhos, perde pouca água. O caule é chamado Cladódio, e ali onde a planta realiza a fotossíntese tem pouca transpiração. Algumas plantas, como o imbuzeiro ou ombuzeiro, armazena água nas raízes, processo chamado Cuncas. Essa planta tem até o nome Espondias tuberosa, por conta desta estrutura anatômica. Eu vou chamar a atenção da Caatingueira, que é uma leguminosa. O que a gente vê ali na frente é a Jurema, diferentes tipos, e o Marmeleiro. Essas plantas, como ela tem um sistema radicular não profundo, superficial, a estratégia é perder as folhas. Desfolham no período que falta chuva e voltam a apresentar folhas quando chove. Isso o tempo é em torno de 3, 4, 5 dias no máximo. Então eu vou fazer uma imagem daqui a uns 5 dias mostrando para vocês. Inclusive está muito interessante, aqui essa estrada ainda está correndo água. Foi da chuva que acabou de precipitar sobre o submédio do São Francisco. Está muito abafado, está quinto. O período é de chuvas. A gente olha a frente, essa Caatinga aqui tem nuvens. Então é isso. O pessoal que segue o canal Abelhas Bioma Caatinga, eu mando um local privilegiado aqui em Petrolina, porque estou lá de uma reserva florestal. E as abelhas, as mandaçaia entre outras, que são apenas 4 espécies, elas vêm buscar recursos florais e etc. Aqui nesta reserva. Então uma reserva dentro de uma cidade, está cercada, faz parte do Bioma Caatinga. Essas plantas aqui tudo. Bioma Caatinga é o único genuinamente brasileiro. Vou pegar como exemplo. A Amazônia não é brasileira apenas. Ela é internacional. Pampas, sul do Brasil, é internacional. Mata Atlântica também. Cerrado, exemplo. Também Pantanal. Então esses outros demais biomas que eu citei brasileiros, eles não são exclusivamente que tem no Brasil. Não são só brasileiros. A Caatinga é o único genuinamente brasileiro. Então quando a gente continua seguindo aí o canal, compartilhe, publique, mande para os amigos. Isso aqui a gente trata das abelhas. As abelhas, como já foi falado, se elas desaparecerem, a vida do homem está apenas por mais 4 anos. Destruir as abelhas implica destruir a nossa espécie. Então até o próximo vídeo.